Posso começar aqui? Direto contigo. Direto? Direto. Goleiros, Alisson Liverpool, Bento, Atlético Paranaense, Ederson, Manchester City, são os goleiros, laterais direitos, Danilo Juventus, Vanderson, Mônaco, laterais esquerdos, Caio Henrique, Mônaco, Renan Lodi, Olimpíaco de Marseille. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Arsenal, Ibanhes, Awarli, Marquinhos, PSG e Nino Fluminense. Meio-campistas, André Fluminense, Bruno Guimarães, Newcastle, Casimiro, Manchester United, Joelinton, Newcastle, Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes, Anthony, Manchester United, Gabriel Martinelli, Arsenal, Matheus Cunha, Wolverhampton, Neymar Júnior, Awilau, Richardson, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa é a lista. Bom, agora que vocês já sabem a lista, nós também, porque não sabíamos, vamos dar cinco minutinhos para que vocês possam passar para os estúdios e a gente volta com a entrevista coletiva, tá? Bom, beleza, vamos nós aqui, então. Conhecida a lista, alguma surpresa, Vampeta? Só o Matheus Cunha, que já era convocado também pelo time. Já. Assim, que está votando depois, não foi para a Copa, era... Acho que o Bento não tinha sido convocado. É, mas o Bento era o terceiro goleiro, sempre, né? Estava sempre, não, não foi nenhum... Ninguém falou... É, que não foi o Ederson. O Bento e o Caio Henrique são pela primeira vez, o resto já foi. Caio Henrique, você tinha falado, o que você acha? Ah, foi possível por causa do Mônaco, porque foi ele que colocou na... De lateral, meia... Ele levou os dois laterais do Mônaco, né? O direito e o esquerdo. Wanderson e Caio Henrique. O Paquetá não está? É, não sei se tem a ver com o negócio. Essa investigação agora sobre apostas, que a gente ainda não tem muita informação. Daqui do Brasil, quatro, Veiga, o Bento e... Nino e... Nino e o André. É, ninguém do Flamengo. Flamengo e ninguém. É, eu acho que está dentro, né, gente? Está dentro do que se esperava. Renan Lodge, até um cara que agora foi para o Olimpíaco de Marseille, é, um cara que estava meio embaixo, só que trabalhou com ele. O Ibanez foi para o Real, saiu da Roma, né? Saiu, saiu. Foi para o Arlen. Foi para o Arlen. É, o Renan Lodge trabalhou com o Diniz no Atlético Paranaense também. É, mas é um cara que até agora está num novo clube, tentando se reerguer lá na Europa. Eu não estava pensando nele, mas trabalhou com o Diniz. O Renan Lodge, ele saiu do Nottingham, não foi? Sim. Foi dispensado. Ele estava emprestado, voltou para o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid não quis, aí negociou com o Olimpíaco de Marseille. Novidade mesmo, para mim, só o Bento aí, que... Só o Bento, né, que nunca tinha sido colocado. Vamos botar então a lista novamente, para quem não viu, quem não pegou, né? E para quem não... E para a gente que está chegando agora, deixa eu puxar aqui a listinha, bonitinha, vamos lá. Goleiros, Alisson, Bento e Ederson. Laterais, Danilo e Wanderson, pela direita. Pela esquerda, Caio Henrique e Renan Lodge. Aí, os zagueiros, Gabriel Martinelli e Ibanes... Gabriel Magalhães. Magalhães, desculpa. Do Arslan. É, Martinelli. Ibanes, Marquinhos e Nino. Aí, meio campistas, André, Bruno Guimarães, Casemiro, o Joelinton e o Veiga, e atacantes, o Rafael Veiga, né, do Palmeiras. Atacantes, Antony, Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richardson, Rodrigo e Vinícius Júnior. Essa é a... Ah, uma base, uma base, ele mesmo falou, os jogadores que já tinham... Você viu o Joelinton, fez gol no último amistoso. Os homens, pelo que a nossa produção levantou, as duas principais contestações são Richarlison e Matheus Cunha. O que você pode dizer a respeito? São dois bons centroavantes, não tem tantas opções óbvias para essa posição. Richarlison sempre entregou bem na seleção, não foi bem no Tottenham na última temporada, mas na seleção ele sempre entregou. O Matheus Cunha era um cara que até poderia ter ido para a Copa, esteve com o Tite até a última convocação, antes da Copa, aí ficou fora. O Tite levou o Pedro, queria um cara mais de área. Então, se você olhar outras opções, o Pedro não está bem, Gabigol também não está bem. Aí você pega Gabriel Jesus, que eu já falei, o Diniz gosta, está machucado. Acho que se estivesse inteiro, aí é palpite meu, não é informação, eu acho que estaria. O próprio Tiquinho Soares poderia ser uma opção, está muito bem, também está machucado. Então, você começa a eliminar, que você pode, ah, não gosto muito desse cara, mas tem que pensar, tá, e quem iria? Dois machucados, Jesus e Tiquinho. Pedro e Gabigol não estão bem. Aí você já começa, quem mais? Não tem muita opção. Então, acho que está dentro do normal. Número de jogadores do Brasil, que foram chamados. O Diniz é um técnico que atua no futebol brasileiro, trabalha no Fluminense. Para você, dentro da normalidade, ou você esperava mais? Acho que é normal. Podia, quem sabe, podia ir o Adrielson no lugar de um dos zagueiros aí. Ok, não vai o Ibanhas, por exemplo, vai o Adrielson. Podia, se tivesse, seria mais um ou dois, no máximo. Então, aí não é nem a questão do técnico, é a questão do mercado. O mercado leva para a Europa e agora também para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita começa a levar também jogadores importantes. Jogadores de maior qualidade, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, os argentinos também, quase todos jogam lá fora, pegam a lista do Uruguai. Então, não tem jeito. Aí é o mercado. A convocação da seleção sempre terá poucos nomes que atuam aqui. E os que atuam aqui, daqui a pouco, podem estar lá. O André, por exemplo. Daqui a pouco, pode estar lá. Se não, nessa janela, na próxima. Então, o próprio Nino, acho que pode estar lá em algum momento. Então, isso não tem jeito. Isso aí é mais questão de mercado do que de preferência do treinador. Você acha que o beneficiário da vaga do Paquetá foi o Veiga? Talvez. A gente tem que ver como ele quer o Neymar. Se você quiser tentar juntar o time da mesma posição, ele tem quatro volantes ali. Casemiro, André, Joel, então Bruno Guimarães. Aí eu acho que talvez Veiga e Neymar com a camisa 10. Aí ele tem pontas. Rodrigo, Vini, Martinelli e o Antony. E dois centro-avantes. Então, é possível. É possível, sim. Mas o Veiga é um cara que ele gosta. Então, ele vai estar aí sempre entre os convocáveis. É, ele perguntou, foi perguntar sobre isso. Você falou que eu não ia falar quem entrou no lugar de quem. Olha, eu gostei da lista, acho que é uma lista normal, dentro do esperado, os melhores jogadores estão lá fora. Acho que não tem muito o que contestar. Você, Bruno. Sim, é claro que todo mundo tem suas preferências. Sempre vai ter, ah, eu levaria esse, não aquele. Mas é normal, assim. Acho que, eu costumo dizer que convocação de seleção, uns 80%, seria uma lista que qualquer treinador faria. E aí tem o gosto pessoal de cada um. Aí, no caso, o Nino, talvez ele, por trabalhar com o Nino, ele gosta do cara, confia e leva. Outro, talvez não levasse, mas o Ramon chegou a convocar o Nino também. Caio Henrique, como eu citei, trabalhou com ele, ele transformou em lateral. A diferença, claro. Então, tem a maior parte de qualquer lista seria a lista de qualquer outro treinador. E aí tem um ou outro do gosto pessoal que eu tenho, o Diniz tem, você tem, todo mundo tem. Cada um mudaria sempre três, quatro nomes numa lista, o que é normal. Então, não tem nada de muito absurdo, nada, está tudo certo. Acho que está bem normal. Aí, na próxima, vai trocar um ou outro, mas nada fora do normal. Maravilha. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela enorme audiência conosco. Nesse esticado, né? Nós que o bate pronto, porque tínhamos que apresentar a convocação da Seleção Brasileira.